Fala rapaziada aqui no meu canal Tô muito feliz em apenas um dia Mil e caral e muitas pra caramba Eu chamei o Jonathan Santos Vamos fazer uma guerra de bom bril Que bairro que é esse, Loco? Isso aqui é o Nova Esperança, mais conhecido como Nova Esperança Pô, você trouxe só um Caralho, uma macumba ali ó Vamos filmar, a câmera não tá pegando Vamos Ele comiu Vamos